Fala aí pessoal, gravando esse videozinho aqui para vocês, para mostrar como remover esse cano aqui, esse cano sem quebrado, aí ele vai forçar uma torneira, estava quebrando ou o chuveiro, vou estar ensinando vocês aqui como tirar esse cano daqui, sejam está pegando uma serrinha, já até fiz aqui um cortezinho aqui, mas sejam está encerrando aqui assim, bem devagarinho, cuidado para não acertar o outro de baixo aqui, dá um cortezinho levezinho aqui, bem leve e devagar, vocês vão estar usando aqui uma faca, cuidado para não se cortar, faz com muito cuidado, encaixa a faca aqui no cortezinho, aí vocês vão dar um giro, dá para não se cortar, faça com muito cuidado, dá um giro, ó, vamos ver que já vai girar, ó, tá vendo, ó, muito cuidado para não se cortar, de preferência se quiser usar uma luva ou segurar aqui, ó, no cabo da faca, só ir rodando devagarinho, ó, rodando devagarinho, com muito cuidado, aí, ó, removeu, viu como é fácil, aí, muito fácil, falou pessoal, um abraço a todos aí, essa foi minha dica aí.